E olha como ela chegou, do jeito doce Manita sabe, eu te quero, não é de hoje Tão vem jogando, rebolando, só malandrar Que a nossa noite terminar na sua casa Vem agora, vê se não demora, já tá dando minha hora Vem comigo que hoje a noite tá vindo lá fora Sabe onde me encontrar pra gente ficar Ah, 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 chega perto, pode colar junto E o lance aqui é certo, forma calca, sede tipo água no deserto Chega no talento pra gente ficar Ah, 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 ah Não é maldade, gosto de sinceridade Eu só tô falando a verdade, tô com vontade Tá ligado aqui não é só a mensagem Eu só tô falando a verdade, tô sendo a vontade Vou te levar pro céu, cola aqui na mim Vou te levar pro céu, cola aqui na mim É que hoje você vai ser melhor Vou te levar pro céu, cola aqui na mim Você vai ser melhor Vou te levar pro céu, cola aqui na mim Passa na minha empolga Hoje a noite eu cansa, sem jogar garota E a melhor parte é quando eu tiro a sua rua Hoje eu tô com o game, já bebi, tava com sede Vem que a noite é sem censura e não tem fim Não é vontade, gosto de sinceridade Eu só tô falando a verdade, tô com vontade Tá ligado aqui não é só uma mensagem Eu só tô falando a verdade, tô com vontade Eu só tô falando a verdade, tô com vontade Aê, 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 aê Hoje eu vá pro céu Prardina minha Hoje eu vá pro céu Prardina minha Ufa